a amizade dela mas só que não a amizade mica quase acabou por causa do meu orgulho entendeu entendeu eu sei que isso sei o do meu erro entendeu salve rapaziada mais um vídeo para vocês tá ligado também nem que tá o vídeo anterior tá mesma roupa mais é que eu tô gravando na mesma hora logicamente né tá um conteúdo atrás do outro tá ligado minha que é assim rapaziada eu espero que vocês me fortalece com o like entendeu se inscreva no canal ativa o sininho de notificação entendeu que vai ser o vídeo é isso mesmo que entendeu aquele quadro assim a pergunta que eu faço para os meus inscritos entendeu a pergunta é o que você pensa sobrando pede convite no caso que você pensou em mim né eles responderam mano fiquei surpreso não respondi muito no zap entendeu mas falei que eu respondi no canal sinceramente sincero pra caramba entendeu pessoa pô gostei mas eu não pergunto com qualquer pessoa pessoa que me conhece de verdade que sabe né o mais entendeu eu queria saber a opinião deles mais que qual delas fosse entendeu aí falar lá entendeu e é isso vamos lá para o vídeo entendeu nós fortalece nós compartilhe o vídeo aí vamos lá para o primeiro são 77 opiniões e foi eu fiz a pergunta é o que você pensa sobre o breno pede convite mano falou seus vídeos são top mano que eu tinha explicado para ele que ela é sobre mim também entendeu ele falou primeiro ele olhou os dois seus vídeos são seus seus vídeos estão top mano cada vez melhor só se soltando cada vez mais e como eu e como eu já disse mano tu tem disposição para fazer muitos vídeos e tem e tem que ser assim assim continua nesse ritmo que tu vai se destacar cada vez mas os conteúdos são muito bons também mano gratidão velho aí falou ali pô fala de tu mano uma gente boa eu tranquilão manda outra cara daí curtiu que tu que tu continua sendo esse moleque firmeza que você sempre foi tamo junto mano e mano tamo junto cara é o alice tudo vendo mano mano o alice um cara um cara firmeza também muito obrigado aí mano pelas palavras entendeu incentivo pra caramba também entendeu ajuda a compartilhar meus vídeos lá entendeu e é só agradecer peraí não posso nem gravar um vídeo vamos lá então rapaziada certo vamos lá continuar então que me interromperam ali que foi por uma boa causa esse lula depois eu posso fazer um vídeo sobre isso mas vamos lá que eu tava falando a mano do alice um firmeza mesmo brigadão legal aqui eu esqueci a diferença é louco vamos lá então rapaziada com o segundo alice tamo junto mano segundo foi o que eu fiz a pergunta né que você pensou brando pede convite foi eu acho uma pessoa incrível eu tenho certeza que tudo que ele sonha ele irá realizar porque ele é uma pessoa capaz de tudo e muito mais ele é super subvertido atencioso carinhoso e babão demais quando vai elogiar hahaha e o homem do sorriso encantado e babão é lógico quando eu acho um negócio bonito mano esquece aí mano esquece esquece pô é a pâmara né eu tenho que falar quem que é eu acho que é a pâmara mesmo que eu coloquei os nomes lá mano mano gratidão velho é muito mano você é demais mano que palavra eu sou sem palavras eu estou incrédulo aqui você é demais gato você é demais mano sinceramente brigadão pelas palavras aí amém mano que deus te ouço também é nóis você já me fortaleceu muito gravou comigo é isso mano sem adjetivos pra você e vamos para o terceiro rapaziada foi eu fiz a pergunta né que você pensa sobre o brano pete convite aí foi a pessoa falou penso várias coisas boas a seu respeito brani não tenho nada de ruim para pensar você ser um amigo e tanto me ajuda demais mesmo mesmo sem saber te amo cara eu vou eu vou ficar eu vou chorar cara vou chorar eu estou incrédulo vou chorar aqui sim vou chorar sim cara é linda mano brigadão velho amo tu demais você é 10 cara nossa muita resenha nossa muita conversa você é muito brava tamo juntão brigadão velho de verdade você é uma pessoa importante pra mim também é nóis mano tamo juntão rapaziada rapaziada fiz a pergunta né essa pessoa né rita né pode chamar de dona rita não pode é rita tá ligado senão eu apanho é o que você pensa sobre o brano pete convite da pergunta ela acha um amor de pessoa eu sei que ela acha isso é verdade rapaziada sei que ela acha eu gosto de mim pra caramba também gosto muito dela sério mesmo é nóis e tamo juntão tamo juntão é 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 ela foi um pouco não agora eu tô um pouquinho mesmo a hoje eu nem tenho mais orgulho entendeu é maluco muito aprendizado hoje eu nem tenho muito orgulho entendeu às vezes eu falei que eu ser sincero com ela às vezes eu sei que eu às vezes posso não perdi entendeu amizade dela mas só que nunca amizade me quase acabou por causa do meu orgulho entendeu entendeu eu sei que isso eu sei do meu erro entendeu mas não é isso não é vídeo apontando erros meus entendeu mas sim já foi muito orgulhoso um dia eu tô um pouquinho eu tô muito menos entendeu mas muito obrigado pelas palavras dúvidas realmente apesar se eu falar que eu tô ali com você eu tô mano sinceramente você a mina da hora e também mano mano mesmo orgulhoso pela mulher que você está se tornando se tornou né se tornou e é isto rapaze vídeo foi isso aí espero que vocês tenham gostado cara e fui sincero com todos os bagulho tá que eu fui brigadão rapaziada deixe seu like e se inscreva no canal tá ligando ativo de notificação e muito obrigado quem tá nessa luta comigo aí comente alguma coisa rapaziada para dar para o youtube recomendar você tem que curtir o vídeo clicar no like assim tá ligado aí embaixo aí e comentar alguma coisa entendeu você achar ou um emoji entendeu e é isso brigadão fica até o inicial aí e aí